Estimados irmãos e amigos, temos a alegria de estar hoje aqui entre vocês para meditarmos sobre o que seja realmente na nossa vida, o conflito de decidir. Nós vivemos num tempo que tudo nós temos que decidir quase que no relance, rapidamente. No entanto, muitas vezes nós paramos no meio da caminhada, porque encontramos um outro caminho e aí ficamos naquela aflição. O que devo fazer? Que caminho devo tomar? Para onde eu devo ir? Estou indo para o lugar certo? Este conflito de decidir é o que nós vamos hoje, à luz da palavra de Deus, verificarmos como é que tem estado a nossa caminhada neste tempo. Ao optar entre dois caminhos e tomar uma decisão, normalmente é conflitante, como quando temos que decidir entre obedecer ou desobedecer. Realmente o assunto que vos apresento hoje tem a ver com a percepção dos acontecimentos deste tempo, como também o foi no passado. Mas do que é que eu estou falando? E aqui, a que eu estou me referindo? Sim, meus amigos, eu quero lhes falar hoje sobre, estou falando da salvação e do poder de Deus. A salvação e o poder de Deus são duas coisas conectadas, que não dá como você evitar que uma dependa, independa da outra. Não é por um Deus comum, por um Deus qualquer, fruto da imaginação humana, que pode ser manipulado pela astúcia de falsos pregadores em seus próprios interesses. Não, eu não estou falando deste Deus. Um Deus manipulável. Eu estou falando do Deus eterno, o Senhor dos céus e da terra. Isto não é propriamente uma novidade, pois as escrituras já nos alertam, conforme nós podemos ler em 2 Pedro 2, de 1 a 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Assim é que a palavra nos apresenta, o Deus da verdade, o Deus da eternidade, o Deus de todos os tempos, o Deus criador e eterno. Desta forma, já podemos nos prevenir de usar e entender a palavra do Evangelho de Jesus Cristo, que é sempre uma boa, simples e oportuna novidade para mim e também para você. O poder de Deus, meu ouvinte, meu querido amigo que nos acompanha neste momento, precisa ser compreendido, como vem a explicação do apóstolo Paulo. Primeiro, não me envergonho deste Evangelho. Segundo, ele é o poder de Deus, revela a sua justiça. E em terceiro lugar, a fé verdadeira, que é simplesmente insuficiente para a nossa salvação. Você pode entender este texto, você pode buscá-lo e meditar sobre ele, conforme as palavras do apóstolo em Romanos 1, de 16 a 20. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Perceberam como é bonito a gente ter esta revelação, ter este ensinamento, para que quando chegamos ao ponto de ter que decidir, nós temos uma posição a tomar e uma só posição a tomar. Para isto, realmente eu não posso me envergonhar deste evangelho. Ele é, de fato e de verdade, o poder de Deus para a nossa salvação. E é também, através de uma fé simples, suficiente, única e verdadeira, que nós podemos encontrar o caminho correto para continuar a nossa caminhada neste mundo. Eu estou falando aqui como recebi ainda quando era jovem, bem mais jovem do que hoje, e pude compreender naquele momento o que é que Deus queria sobre a minha vida. E, a partir daí, eu teria que tomar uma decisão, um caminho único. De fato, assim, se eu tenho fé e se desejo realmente lutar pela justiça com sinceridade, logo eu posso crer na Escritura e no Evangelho de Jesus Cristo. Visto que esta revelação do poder de Deus é visível desde o princípio, desde que o mundo é mundo. E aqui eu vou repetir o versículo 20, que é ele que nos dá a direção. Porque os atributos e visíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Indesculpáveis, esta é a palavra correta. Nós temos a compreensão suficiente e jamais Deus nos daria uma opção para nós tomarmos uma decisão sem que tivéssemos o pleno conhecimento de para onde nós queremos ir. O que é que nós buscamos verdadeiramente, o que é que nós queremos nesta vida. Como disse anteriormente, o Deus que nós cremos não é o Deus fabricado pelos homens, manipulado por eles para os seus próprios interesses. Não, absolutamente não. Ele é o Deus verdadeiro, criador dos céus e da terra. Senhor único sobre a vida e a morte. Senhor único sobre todas as coisas, desde o princípio, desde que o mundo é mundo. Amados, quero lembrar-vos que a palavra da fé de quem falamos é a grande oportunidade que hoje apresentamos para a salvação dos que creem. Salvação de quê? Salvação das maldades e armadilhas postas neste tempo. Elas são consequências dos nossos próprios desvios e dos enganos da mentira que é pecado contra Deus. A mentira está banalizada e é usada com uma frequência espantosa em nossos dias. Isto parece mudar o pecado em algo inexistente ou, no máximo, sem grande importância. no entanto, o evangelho que temos anunciado nos lembra e adverte que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou no terceiro dia e foi visto após a ressurreição por muitas pessoas. Isto é verdadeiro, isto é a verdade que tens recebido e se nela perseverares, então serás salvo. Esta é a salvação do Deus único e verdadeiro. É nesta palavra que aguardo e espero a salvação pela mesma promessa do Salvador Jesus Cristo. As escrituras informam que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Para quê? Para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. E a sua ressurreição serve para confirmar o que nós temos dito aqui sobre a promessa de nos dar uma vida eterna. estes são os laços que nós temos prontos a seguir. Este é o caminho pelo qual nós o convidamos para você seguir. Talvez a sua vida esteja um tanto duvidosa, confusa, porque é este o trabalho que a mentira exerce na nossa vida. Por isso é chamada de engano da mentira. Nós sabemos quem é o pai da mentira, quem é o grande responsável desde os mais remotos tempos da humanidade. Esta prática do inimigo de nossa vida eterna tem trazido através da mentira constante um poder paralelo, um poder que com certeza será destruído ao tempo de Deus. Temos assim a opção de aceitar ou rejeitar. Nós não somos obrigados, nós não estamos sujeitos à vontade de Deus no que diz respeito à nossa consciência, o nosso consaber com Deus. não, meu amigo, não, meu irmão, você que sabe, quem sabe, decepcionado, afastado da sua igreja local, afastado do convívio com seus outros irmãos, e que já não quer mais crer naquilo que você um dia foi chamado para crer, porque até mesmo a fé, ela é um dom de Deus, ela não nasce do meu coração, porque o meu coração é mal e perverso, inclinado à mentira, inclinado ao pecado. Não, a fé nasce no coração de Deus e é por ela que Deus quer nos conduzir com bondade, amor e misericórdia. Se você está num momento de dúvida, se você está passando por esta atuição, se você não tem determinado para você o convite, o conceito de que é salvação, eu deixo aqui agora, nas palavras do próprio evangelho, o que é que você deve fazer para retornar ao apresco. Deus te busca, Deus está atrás daqueles que tem o coração inclinado para servi-lo. Este também tem sido o conflito a tomar numa decisão e é neste conflito, caso você se encontre, que só você tem a chave para abrir a porta. é o próprio Jesus que nos alerta e nos diz conforme as palavras de Apocalipse 3, do versículo 20 e 21. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu pai no seu trono. Aí está, só você tem a chave, a porta está fechada, você está lá dentro, está dentro de você mesmo, está dentro dos seus pensamentos, está dentro das suas angústias e aflições, você está indeciso, você não tem como verificar o conflito de decidir por você mesmo, mas eis que Jesus bate a tua porta e ele disse você ouvir a sua voz e abrir a porta, portanto, a chave está com você, é você que tem que tomar a decisão, é você que tem que dar o primeiro passo, é você que ouviu o chamado de Jesus e todo aquele que crê será salvo, nos diz ainda a palavra, meu irmão, você que ainda luta para decidir e tem tantas desinformações na chamada mídia ou pelo testemunho deformado de algumas de algumas pessoas, não se impressione porque assim caminhou e assim caminha a humanidade. Nós sempre estamos alertas para fazer as coisas no primeiro momento, mas nem sempre este primeiro momento é o momento correto. você tem que ter a consciência plena de que você está ouvindo a voz do teu salvador. A mídia tem transmitido diuturnamente uma verdadeira chuva de desinformação sobre tudo na nossa vida. e assim nós estamos realmente com a nossa mente perturbada e não podemos decidir com clareza o caminho a tomar. É necessário que você tenha um lugar onde você possa buscar o norte para a sua decisão. Decisão que Deus é o criador e sustentador da terra e dos céus está olhando para você com amor e paciência dando-lhe oportunidade para recebê-lo como Senhor e Salvador. É uma mensagem tão simples é uma mensagem tão direta tão sem rodeios que você precisa compreendê-la como compreendeu Paulo como compreenderam tantos outros muitos deles já estão na presença do Senhor. Por isto meu amigo meu irmão que nos acompanha neste meditar neste momento não tenha receio não tenha medo tome uma decisão logo tome a decisão correta e acabe com os conflitos que estão no seu coração. Quem sabe você tem deitado em sua cama e não tem conseguido dormir porque a dúvida em sua consciência o tem levado a este conflito. Mas você tem a chave para decidir e é você que vai abrir a porta é uma oportunidade que você tem que talvez hoje seja sua última oportunidade. Pense nisso observe com clareza de mente com o coração aberto sabendo que o poder de Deus e do Deus único criador dos céus e da terra é suficiente para levantá-lo dessa prostração que por acaso você tenha colocado a sua alma e a sua vida. Sim, meu querido, o Senhor dos céus e da terra nos enviou Jesus Cristo, seu filho amado em quem ele se compraz para tomar a posição humana neste mundo e poder nos mostrar e nos dar o caminho porque ele mesmo é o caminho é a verdade e é a vida e ele mesmo diz ninguém ninguém absolutamente ninguém vai até o pai se não for por ele. é uma palavra simples direta que é uma seta colocada na direção da porta do teu coração nesta hora. Ouve com atenção repaz esta mensagem no teu celular no teu computador para que você possa verificar o que é o que é que a palavra do evangelho de Jesus Cristo segundo está nas escrituras tem para você nesta hora. Não perca tempo este é o caminho vai por ele e você se encontrará com a salvação de Jesus Cristo. assim agora eu quero me colocar em teu lugar na presença do Criador eterno do Senhor Jesus Cristo nosso salvador e na ação perene do Espírito Santo de Deus para orar por você. Pai em nome de Jesus Cristo peço que esta simples meditação na tua palavra encontre um coração sensível e desejoso de conhecerte em Espírito e em verdade. Amém e amém. Que maravilha amados é ouvir a palavra de volta aqui com o nosso querido ancião Ayrton uma pessoa experiente que desde novo desde rapaz serve ao Senhor com esse coração voluntário e com um amor a causa uma dedicação as histórias são incríveis um dia vamos chamá-lo para que ele possa contar contar as histórias as histórias que eu ouvi que são edificantes que firmam a nossa fé quando nós ouvimos a caminhada de alguém que há tanto tempo está no caminho do Senhor trabalhando na obra sem nunca desistir seja assim o teu caminho o meu caminho seja assim sem olhar para trás seguindo adiante com esse coração de desejar passar o evangelho como ele passou hoje para nós e eu quero convidá-lo a orar comigo por ele amém por ele que passou por tantas coisas passou por covid Deus o levantou sustentou sabe quantos anos ele tem 87 87 e só está começando porque o nosso caminho é a eternidade não é isso? não é mesmo? nós estamos rumo à eternidade 87 anos com esse vigor com essa vontade de pregar de estar servindo ao Senhor que isso seja uma inspiração na sua vida para buscar dia a dia mais ao Senhor e tomar a decisão como ele pregou a decisão correta na sua vida abrindo o seu coração para que o Senhor seja Senhor e Salvador pessoal da sua vida e da sua família em nome de Jesus amém pai nós te agradecemos pela palavra que ouvimos que recebemos te agradecemos pela vida desse irmão te louvamos tanto pela experiência que ele tem com o Senhor nessa caminhada e pelo que ele ainda hoje pode passar para nós e para a nova geração em nome do Senhor Jesus queremos abençoá-lo com toda sorte de bênçãos espirituais que até Senhor o último dos seus dias seja com este ardor com essa alegria de viver na sua presença em nome do Senhor Jesus Cristo também oramos por cada um que esteve aqui conosco ouvindo essa palavra nesse ambiente de culto que sejam abençoados ó Deus eles e a sua casa toda a família aqui representada em nome de Jesus amém muito obrigada pelo que o Senhor está fazendo pelo que o Senhor vai fazer porque tu és absolutamente fiel a ti toda honra glória louvor e toda a nossa adoração em nome do Senhor Jesus Cristo amém queridos dê um like comente essa mensagem também compartilhe para que chegue ao maior número de pessoas possível aqueles que estão necessitando se levantar e tomar uma decisão correta na vida amém e tenha uma semana frutífera abençoada e que a paz reine no seu coração e na sua casa em nome de Jesus um beijo e até a próxima não se turbe o vosso coração crede em Deus e também em mim na casa de meu Pai em outras moradas se não fosse assim eu não teria dito vou preparar-vos um lugar eu virei e vos levarei para a vida vós conheceis o caminho para onde eu vou eu sou o caminho a verdade a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim em verdade eu vos digo porque eu vou para o Pai mas obras maiores farão para o Pai o Pai para o Pai o Pai Amém. 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 Amém.